Fala aí pessoal do youtube, tudo bem? Hoje eu estou convidado para o canal e ensinando vocês a como está baixando e instalando o jogo chamado FUDPLAY pessoal Esse jogo é bem legal pessoal, parece que ele é feito de desenho, tipo desenho de animação pessoal, mas é bem legal mesmo, eu não curti demais, é bem engraçado Tem umas fases lá bem legais e vocês vão curtir aí pessoal, espero que vocês gostem E antes de tudo pessoal, me ajudem aí pessoal, meu canal se quiser que eu vou deixar ali na descrição Vou deixar ali na descrição para vocês se inscreverem, me ajuda aí para vocês se inscrevendo E se inscreverem no meu canal principal, que é a MK100 E me ajudem a se inscrever pessoal, vocês me ajudem, eu vou agradecer muito pessoal E muito obrigado, se vocês se inscreverem no meu canal e se inscreverem no meu canal Mas vamos lá para o que é esse, a primeira coisa que vocês vão fazer pessoal, é instalar o INRA Na descrição, que vai deixar o link na descrição do vídeo para você instalar o INRA pessoal Para você baixar, baixando, vai ficar com este ícone aqui para você baixar o jogo Aí vocês vão dar o botão direito aqui para você, eu vou instalar aqui ó Aqui pessoal, para a ministração do jogo, eu vou criar este, esta pasta aqui, vocês vão recortar ela aqui pessoal Vou vir no meu computador O meu INDC, aqui do programa cheio que vocês fez, eu aqui do programa só E aqui você vai falar sua pasta pessoal Mas no meu caso, o que é o meu computador não saiu que eu tenho minha pasta separada de games Que é games instalados E cola aqui Eu vou colar a minha aqui, mas se você quiser pode colar lá pessoal Não siga o programa cheio que vocês Tanto faz Aí você abre a pasta e envia este ícone do desktop Enviando pessoal Vocês vão dar um botão direito nele aqui Vem propriedades Copia o nome do jogo aqui Bugs play Vem geral E cola aqui E vem compatibilidade E marca esta caixinha Para executar este programa como administrador Aplica e dá uma pita até Depois de estar executando o jogo Eu já zerei este jogo pessoal Não ta com nenhum bug, ta tudo normal aí pessoal E espero que vocês gostem E é isso pessoal Esse foi o vídeo Se gostaram Dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal para ver os próximos vídeos E até a próxima pessoal Fui, tchau tchau